Senhora? Senhora Corsica? Consegue me ouvir? O ferimento era gravíssimo. A gente não tinha escolha. Por sorte, a senhorita Peppermint e o Sir Macaron sabem mexer com implantes robóticos. Com a minha mão firme! Vocês... me salvaram. Ahem... Bom... manter você viva era parte essencial do nosso plano. Desculpa. O Chai quis dizer que precisamos de você. Que chefe que você tem lá, hein? Ei, chefe. Entrei na empresa porque acreditava que era a única que fazia o que era certo. Mas quando li os arquivos do Spectra... Como pude ser tão idiota? Não foi por falta de aviso. Chai! Uma equipe forte tem um objetivo em comum. Como já dissemos, toda ajuda é bem-vinda. Que tal se a gente explicar tudo o que já sabe? Uh, tá ficando escuro aqui. Tudo isso debaixo do meu nariz. O Kyo é um manipulador. É o que ele faz. E agora quer fazer isso com o Spectra. O Spectra é quase uma manifestação da personalidade dele. Ele me usou e depois tentou me matar. Não vou deixar ele se safar. Então, você topa? Ah, eu topo. E acho que sei o que fazer agora. Chai, você tem um momento antes de sair? Como você tá indo, Chai? E aí Melhor testa com o TIPES. 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 A CIDADE NO BRASIL Foi arriscado até pra você. Ei, esse é meu trabalho. Eu sei, mas todo mundo aqui pensou. O Wanderlei não sabe os truques que eu tenho na manga. Bom, considerando que também o encontramos inconsciente, boa parte desses truques deve ser pura sorte. Minha arma secreta. Olha, tenta ser um pouco mais cuidadoso na próxima. Por favor? Mas o que você acha da Córsica? Acha que podemos confiar mesmo nela? No começo eu achava que não, mas sim, podemos. Os dados não mentem. Ela viu os arquivos do Spectra, sem contar que o Kale quase matou ela. Você não acha que ela é tipo uma espiã? O quê? A gente teve que salvar a vida dela. Não sei como isso seria possível. Ah, é verdade. Bom, vamos ver qual é o plano dela. Vai saber. Talvez seja melhor que o seu. Sempre bom conversar com você, viu, Chai? Eu saio muito animada. Você queria conversar? Então, Chai... Desculpe por não ter te ouvido antes. Não é sua culpa. Acho que não argumentei muito bem naquela hora. Eu tava tão envolvida, fiquei cega. Mas obrigada por me salvar. Nossa, alguém me elogiando. Você é meio atrapalhado, mas resolve as coisas. Acho que todo mundo meio que tem vergonha de dizer. Bom, talvez um dia isso mude. Mas que tal agora a gente resolver o que é preciso? Agora que tá aqui, por que a Wanderlei? Por que se unir aos vilões? Você sabe tão bem quanto eu que eles não pareciam vilões. Quando eu era mais nova, minha casa foi destruída num desastre natural. Roxane Wanderlei liderou a limpeza do local e ajudou todo mundo na minha cidade a recomeçar. Ela mudou a minha vida. Me inspirou. Trabalhar aqui era tudo o que eu queria. Mas não foi bem como você esperava. Fiquei com dúvidas depois da primeira reunião com o Cale, mas achei que as coisas eram assim mesmo. Agora eu vejo que tava errada. Essa não é a empresa que cresci idolatrando. Eu te entendo. Uma vez encontrei minha banda favorita e eles me ignoraram totalmente. Acho que é meio diferente. Mas sim, claro, Jai. Mas como você não ficou sabendo do Spectra e do Projeto Armstrong? O Projeto Armstrong já estava em andamento quando eu cheguei. Acho que não suspeitei de nada. O lançamento, os convites... Não faço ideia de como foram distribuídos. Quer dizer, então, que eles escolheram as pessoas mais legais para o programa? Não sei se esse foi o critério. Quer dizer... Você sabe pra que serve o seu braço, né? Não vamos falar sobre isso. Mas seja lá o que você faz com essa coisa, isso não foi planejado. Ou seja, é algo que Kayle não sabe como medir e usar contra nós. É o nosso cavalo de Troia. Vou fingir que eu entendi a referência. Eu acho que eu tenho que fazer o seu braço. Fico feliz em vê-lo vivo, Sr. Chai. Mas mesmo assim não demonstra nenhuma expressão. Sinto que você tá meio triste. Então tá triste. Vi todas as suas decisões terríveis acontecerem em tempo real, mas não pude fazer nada para ajudar. Você ajudou com coisas. Não fui projetado para lutar, mas espero poder ser mais que um mero espectador. A essa altura, qualquer coisa pode ajudar. Talvez chegue o dia em que eu me sinta um pouco mais como o Sr. Chai. Me chamou a atenção. Você não achou suspeito como aquele robô era complexo? O que o Kaya usou para te atacar? Os robôs não são todos assim? Bom, parecia que o Sr. ia mesmo enfrentá-lo. Mas então, não aconteceu. O que você quer dizer, Cinnamon? Tudo bem? Tchau. 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 Tudo bem? Acho que você tinha razão. Acorde-se e cadê o braço a torcer. Que bom. A coisa poderia ter ficado feia. Você viu como o Kaya quase matou a gente usando um treco robótico para perseguir a gente, né? Bom, eu acho que teria sido mais tranquilo do que isso. Mas a questão é que estamos aqui agora. E agora temos uma aliada com conhecimento de causa. E quase tudo graças a você, Chai. Não se esqueça disso. Ok. Não vou esquecer. A Córsica está do nosso lado, mas eu não acho que a gente vai conseguir convencer o resto da Vandelei. Por mais que eu não queira pensar assim, acho que tem razão. Sei que não é o meu forte, mas de agora em diante, parece que vamos atacar a Vandelei de frente. E com você do nosso lado, a gente está pronto para isso. Ah, Chai. Que gentileza sua. Acho que ainda preciso de prática, mas não vou decepcionar você. A Córsica está do nosso lado, Chai. Espero que ninguém pergunte como voltamos para o esconderijo. Explicar isso ia ser meio estranho. Espero que ninguém pergunte como vou explicar isso, ia ser meio estranho. Aposto que todo mundo estava preocupado. Aposto que todo mundo estava preocupado. Beleza, estou pronto para a missão. Beleza, Córsica. Qual é o plano? Bom, pessoal, venham aqui. Resumo da missão. O certo é relatório da missão. Não é basicamente a mesma coisa? Sim, mas é como a gente fala. A semântica não importa. Comigo temos a metade das senhas necessárias. Agora, atrás da Mimosa. Chefe do marketing. Ela está no campus preparando o Festival Armstrong. É uma festança. Parece incrível. Ai, eu queria poder ir. A Mimosa está na lista de shows. Essa é sua chance. Mas a segurança... Por isso, vamos pegar outro caminho. O Museu Wanderlei. Ele leva direto ao palco principal. A Mimosa não quer que ninguém perca o show dela. O lugar vai estar vazio. O narcisismo dela é o que vai derrubá-la. Boa, Cinnamon. A janela de oportunidade é pequena. Vamos tomar cuidado. Muito profissional, Córsica. Ninguém elogia os meus planos. Enfim, sincronizei as novas peças da Córsica com a frequência da 808. Como é que é? Não se preocupa. Você vai adorar. Que espetáculo. É, fogos de artifício e tudo. O marketing hoje tem mais dinheiro que o desenvolvimento. O que houve com essa empresa? Sei o que quer dizer. Sir Macaron, sua negatividade está arruinando o tom festivo. Beleza, a caminho. Chai, deve ter algum caminho pelos fundos que leve até o museu. Um dia, quero pegar o caminho da frente. Que tal na próxima vez a gente lançar você de um canhão até o local da missão? Ah, mas nosso amor é proibido. É vetado pelos nossos termos de serviço. Estou disposto a correr esse risco. Mas o que meu chefe vai pensar? Não se preocupe com você. Eu levarei toda a culpa. Aceite este presente. Eu mesmo que embrulhei. Ah, é maravilhoso. Mas eles nos proibem de trocar presentes. Ai, essas normas da empresa. Frustrado mais uma vez. Oh, céus! É um momento particular. Pode nos deixar em paz. Esse braço robótico é um lixo. Não faz nem o que deveria fazer. Ah, desculpa. Parece que você tem um também. Se você tiver alguma técnica pra fazer isso, me fala. Se não, isso pode demorar um pouco. Quase consegui. Me deixa. Ei, pessoal. Saca só. Estou dançando como uma daquelas unidades Wanderlei. Que das antigas. Ei, você tem ideia de quanto tempo eu passei treinando isso? Ei, eu estou assistindo. Ele já está nisso há horas. É, mas a gente está assistindo há horas. Bom, sem uma entrada para o show, isso é melhor que vamos ter. Parece que a minha sorte deu curto-circuito. Fiquei de fora com os modelos antigos. Eu quero ver o show, não fazer a limpeza. Pelo menos dá pra ouvir. É a noite pela qual estavam esperando. O Festival Armstrong. Sei que estão doidos pra voltar pra casa, ter uma vida melhor e mostrar pra todo mundo suas melhorias. Mas agora é hora de comemorar. E no destaque da noite, uma apresentação especial da maior de todas. Eu. A gente se vê no topo desse show. Córsica, o show é pro público ou pra mimosa? Honestamente, eu não sei. Está tudo bem aí? Tem que esperar a compostagem dos hambúrgueres antes de comer mais. Não estou muito bem no momento. Mais baixo ou não vamos conseguir sair daqui. Acho melhor deixar o sonho morrer. Ei, sai fora! Estou tentando ser compreensivo. Esse caminho está fechado. Eu até ajudaria, mas preciso ilustrar a porta. Olha como esta porta brilha. Você ainda está perdido? Se eu tivesse permissão, ajudaria com prazer. Infelizmente, tenho deveres. E vou cumpri-los bem. Agradeço suas tentativas de ajuda. Mas garanto, estou bem. E vai. Um, dois, três. Uma lata dourada premiada no lixo. Meu ingresso para o show, o ingresso dourado está no lixo, mas não sei onde. Não sei se você tem que ir. Não sei se você tem que ir. Meu sonho robótico se realizaram. O entretenimento me espera. Toma este farto presente como recompensa. Não sei se você tem que ir. Não sei se você tem que ir. Não sei se você tem que ir. No fogo! Nossa segurança anti-humanos. Acho que é a minha hora de ajudar. Tudo pronto. Você já pode entrar. Vou carregar energia suficiente para apagar as chamas. Mas você só vai ter alguns instantes antes delas voltarem. Que tal isso? 3, 2, 1, go! Parabéns, Córsica. Vamos lá, Tchai. Tem que ser rápido. Peppermint, que tecnologia incrível. Valeu. Eu, é... não foi nada. Senhorita Peppermint, está ficando ruborizada. Seria alguma reação alérgica? Tchai... Ai! Ah! Anúncio. Funcionários da manutenção. A Mimosa exige que o reservatório de água seja convertido em uma sauna subterrânea até o fim do ano. Vamos lá. Mas eu vou ficar com eles. De boa, carinha. Vamos embora. Jalou. Vamos pra cá. Vou deixar, Che. Dá pra ouvir o show daqui. Acho que não vão nos encontrar. Nosso emprego está a salvo. Se olhar pelo ângulo certo, dá pra ver algumas luzes. Como se estivesse lá. Ah, não. Não dê dura, gente. Vamos ser demitidos. Não! 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 Estão as mesmas aturas. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está no show? Prepare-se para tirar. Nada legal. Apagar incêndios é a minha especialidade. Figurativa e literalmente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa, carinha! Não pegou, não? Como você sabe o que é que curte os inimigos mais fortes? Não deixe de me chamar contra esses portões. Vamos lá! O que é isso? Vamos nessa! Ficou o tempo! Incrível! Que bom que nós não precisamos destruir você, Córsica! Beleza? E vamos direto para o museu. Ficou! 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 Que cheiro de história! Boas vindas ao Museu Histórico Vandellay. Explore nossa jornada, de nossas origens humildes, a potência que somos hoje em dia. Ela que fez os anúncios também. Arrogância pouca é bobagem. Bom, eu fiquei muito interessado. Chai, a exposição nos levará até onde precisamos ir. Vai pra lá. Tchau. 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 Ei, 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 ei! Tchau. Oi, eu sou o guia da exposição, mas parece que você precisa de ajuda com... Sim, sim, outro ente estranho e tal. Por favor, não termine as minhas frases. Afeta minha capacidade de dar dicas. Mas esse ente estranho parece ser ninguém menos que... Nossa chefe de segurança, Korska. Sim, as coisas mudaram nas últimas horas e tal. Dá pra ver que o laço de amizade entre vocês é muito forte. Parece que vocês têm a habilidade de apagar chamas com a energia eólica. Além disso, os inimigos afetados por essa energia ficam mais suscetíveis ao dano de atordoamento. Isso que eu chamo de trabalho em equipe. A Korska não causa dano direto aos inimigos, mas parece ser essa a chave pra eliminar os adversários mais durões. A Korska não precisa ser nossa. Tchau, tchau. 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 Não falam que foi com essas peças robóticas que ela resolveu uma crise de energia global. É quase uma ofensa a ela. Peppermint, vamos focar. Tchau. Em frente. Tchau. 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 Tchau, too. A Vandalei cresceu. E ele é apenas três anos. Virou a maior fornecedora de peças robóticas do mundo. Robôs que de forma eficiente tornaram o mundo literalmente um lugar melhor todos os dias. Agora éramos a Vandalei Tecnologia. Mas ainda havia chão pela frente. Eram os bons e velhos tempos. Parecia que tudo que a gente produzia fazia diferença. Porque fazia mesmo. E de fora, ninguém sabia o que estava acontecendo. O defeito? Keio disse que você estava morto e enterrado. O Keio é um mentiroso, Mimosa. Por isso está do lado dele. Cóstica? Uh, que reviravolta. Chega de Teatrinho. Teatrinho sempre bom. Não vou deixar que acabem com o meu show. Não vou deixar que acabem com o meu show. Vamos lá. Vamos lá. Não vou deixar que acabem com o meu show. Não vou deixar que acabem com o meu show. Vigorenti. A CIDADE NO BRASIL A Mimosa sabe que estamos aqui. Ferrou! Parece que o alarme bloqueou acessos. Vou ver se acho um outro caminho. Vambora! Vim ajudar, Charles. Vambora! Tô de olho nisso. Vambora! 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 Tchau, tchau. 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 Chai, posso superaquecer esse modelo de gerador. E por que ia querer uma coisa dessa? Olha isso. Tchau. Tchau. Deixa comigo. Tchau. Chai, rápido antes que esfrie. Tchau. 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 Deixa aí eu tentar. Tchau. Tchau. Deixa aí eu tentar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ótimo. O que é isso? A fonte de energia do museu, parece. Dá pra desligar? Por um tempo, talvez. Se tiver um girador por perto. Tchau, tchau. Vem me ajudar, Tchau. 3, 2, 1, go! Córsica! Pra trás! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Ai, Jai! Você tem que ir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensa aí, eu tentar. 3, 2, 1, go! O que é isso? Quanta engrenagem e traquetano eleve! Pensei que fosse um museu! Vamos! Tome, cara! Se concentra! Deixa eu tentar! 3, 2, 1, GO! Não esqueça comigo! 3, 2, 1, GO! Agora é tudo! Vamos tocar! Vai por todos! Pega-me! Sua vez! Vamos nessa! Vamos para cá! Vou colocar a mão na massa! Marcaron! Boa e velha dupla dinâmica! Então! Você se importa se eu levar os créditos por recuperar aquele núcleo? Ei! Eu não ataco você no seu trabalho! Espera! Quem é você mesmo? Se concentra! Se concentra! 3, 2, 1, GO! Vamos tocar! Chai, você tá bem? 3, 2, 1, GO! Vamos lá! E aí? Tchau! Tchau! O que é isso? Não esqueça comigo! Vamos! Acero acaba com isso! Vamos! 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 Concentra! Pensa-me! Sua vez! Masarol, até com a coente! Vou colocar a mão na massa! Vamos trocar! Minha vez! Masarol, até com a coente! Pronto, trocará? Jai, cuidado aí! O gerador ainda está funcionando! Que chocante! Não! Para! Para! Porra! Macaron! Boa, cara! Vai com todos! Vamos! 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 Mano! Eu mando muito! Vamos! 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 Você quer mais? Tenho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pra cima, Tchau. 3, 2, 1, go! Não esquentem comigo. 3, 2, 1, go! Ah, Sr. Tchau, que excelente vista da exposição. Cinnamon, por que você é o único curtindo isso aqui? É emocionante e educativo. Aviso a todos os funcionários. Os boatos sobre o fim dos chefes de departamento foram exagerados. Queremos apenas informar a todos que estamos 100% prontos para reformular nosso time de executivos. Te peguei. Manda B! É! É! Eu o que você está fazendo! É! Eu vou fazer o caminho! Só vem! Me abriu! É! 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 Tô! É! É! Vai ser moleza. 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 vai vai ser moleza. 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 vai ser moleza.